Depois o JB, filho, ontem à noite, ele que é uma máquina de informação, me disse que a diretoria do Flamengo, através do seu presidente, também esteve na CBF conversando com o presidente da entidade, Rogério Caboclo. Faz parte, acho que é necessário que o Interfaça isso, acho que é quase uma obrigação do presidente na direção, mas do ponto de vista de coisas frutíferas, para este campeonato brasileiro, não vai ter nenhuma serventia. Agora, eu não vou inocentar o Klaus, o Rafael Klaus, do erro. Não adianta jogar na culpa do VAR, porque ele foi na televisão, lá no monitor, melhor colocando, e reiterou a decisão do VAR, ou pelo menos o que o VAR estava sugerindo. Deu o cartão vermelho. Então a decisão, quem manda no jogo é o árbitro. O VAR vai lá, aponta, sugere, ele foi lá, viu e continuou com a sua decisão. Em nada, no meu entendimento, este diálogo, inocenta da responsabilidade. No caso, da irresponsabilidade, o árbitro Rafael Klaus. Baldasso. Bom, algumas coisas. Para mim, torna mais grave ainda. Torna mais grave ainda. A primeira questão. O Rafael Klaus é o principal árbitro do Brasil, e ele foi orientado por um cara que não tem a metade da qualidade e experiência. Seria mais ou menos o Meneghete ser árbitro de uma partida e o João Batista Filho, lá no comunicador, dizer o que o Meneghete tem que fazer dentro do campo. Começa por aí. Ia dar bom. Segundo ponto. Segundo ponto importante. Ao que me pareceu... Eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado. Sou um cara que me engano muito. Eu posso estar enganado. Mas, ao que me pareceu, o VAR não estabeleceu uma orientação. Estabeleceu uma ordem. Tanto que o Rafael Klaus, com o lance bem colocado em campo, vendo o lance completo, acha que é lance para cartão amarelo, conversa com seus auxiliares, que também acham que é lance para cartão amarelo, e o VAR manda ele olhar num quadrinho fechado, sem o contexto da jogada, em que praticamente só recebe o pé do Rodinei em cima do pé do Felipe Luiz, e aí sim, por incrível, numa mágica incrível, muda de opinião e acha que é para vermelho. Para mim, só tornou mais grave. Assim, ó, Meneghete, algumas questões importantes. Ficou claro ali que aquele pensamento que nós tínhamos, a impressão que nós tínhamos, ela se confirmou. Por quê? No campo, e vendo todo o contexto, como disse o Valdácio, não era tão grave assim quanto parecia, mas o que prejudicou foi o slow motion, foi a câmera focada, tudo certo. Agora, eu queria levar esse debate para uma outra discussão. O Inter ter ouvido o áudio do VAR mostrou que foi uma comunicação normal de árbitros. Pode ter havido erro, e eu até acho que aconteceu erro, mas, assim, é diferente dizer que foi 2005, como várias pessoas estão colocando, estou citando um exemplo clássico aqui, o Valdácio. Não, gente, foi um erro. E um erro que, no mínimo, eu insisto aqui na minha teoria, no mínimo, gente, tem o pé do Rodinei no cara. Peraí, peraí, peraí. Tu pode ter uma interpretação. Desculpa. O Rodinei acertou o cara. Assim, está se tratando o erro, e insisto, eu estou dizendo que foi um erro, mas está se tratando o erro quando se fosse um negócio ridiculamente absurdo ter expulsado ele. Peraí, só um pouquinho, eu vou fazer uma parte, a semelhança com o 2005, o contexto é diferente. Por quê? Porque o contexto teve, aconteceram 11 jogos em que se mudaram os resultados e acabaram beneficiando o Corinthians, tiveram que jogar de novo, porque um árbitro foi lá e disse que havia corrupção e tal. Mas a semelhança, e aí ele é muito semelhante, é que os dois times que disputavam o título na época, Inter e Corinthians, como Flamengo e Inter agora, os dois times que disputavam o título, se enfrentaram e no lance capital em que era favorável ao Internacional lá em 2005, em que era para ter sido o pênalti, não era para ter sido expulso o Tinga, e poderia se expulsar, inclusive, o Fábio Costa, que eu acho que era o goleiro corintiano. Não, ele não deu o pênalti, expulsou o Tinga. E agora, num lance de cartão amarelo, ele deixou o Internacional inferiorizado americamente. Essa é a semelhança. Só que não esquece de 2005 para cá, Baldasso, tem 20 anos. Eu sou o Meneghete. É que o Baldasso ia entrar, tá, o Meneghete. Mas tem 20 anos no meio dessa conta, assim, tipo, tu não vai poder ficar, porque senão o Inter também foi beneficiado e ajudado em algum momento, eu não estou acusando o Inter de ser beneficiado nesse campeonato, se eu estou dizendo que foi beneficiado e ajudado. E pontua aqui essa questão que tu lembraste da arbitragem, o grande problema foi ele ter mudado o critério. Porque eu já trouxe ontem uma informação que árbitros italianos analisaram o lance através de um comentarista de arbitragem brasileiro que mora na Itália e disseram, não, peraí, aqui na Itália ele seria expulso. Então, assim, o Globo.com fez uma matéria que está sendo muito criticada pelos colorados, com os instrutores internacionais da FIFA, e que esses instrutores disseram, não, isso aqui é um lance passivo para ser expulso. Isso, Globo.com a serviço do Flamengo, tá certo? Não tem nome! Nada diferente. Instrutores não, vamos parar com essa história! Matéria sendo colocada no país inteiro com instrutores que não tem origem, não tem nome, nada, isso aí saiu de onde? Ô, Baldasson! O que tem as fontes? Vamos parar com essa história? Ô, Baldasson! Deixa eu completar agora, agora tu vai deixar eu completar. Tu tá falando, tu tá minimizando o roubo contra o Internacional. Há 15 minutos agora eu vou falar. Primeiro lugar, o que que tu esperava ouvir no áudio? O que que tu esperava pra comprovar a tese de que foi um erro que tirou o título e repetiu 2005? Tu por um acaso imaginou que o cara do Vale ia dizer assim, atenção, Klaus, chegou a hora. Chegou a hora daquilo que a gente combinou antes. Mas muita gente achava. É óbvio que não. Deixa eu completar. E a outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte, pare com essa história de dizer que os erros também aconteceram a favor do Internacional. Porque os erros a favor do Internacional nunca decidiram títulos. Os erros contra o Internacional nos tiram títulos. JB, tu tá passando pano num erro que pode ter decidido o Campeonato Brasileiro. Não, Valdasso, eu não tô passando pano. Só pra deixar, o Valdasso um dia já foi jornalista, agora ele ontem se declarou dizendo que não é mais jornalista, mas, Valdasso, o jornalista é protegido pela Constituição Federal do sigilo da fonte. Então, tu acredita ou tu não acredita? Não vai me encher o saco pedindo... Não, não é fonte de quem passou a informação. Eu quero saber os nomes das autoridades internacionais. Não, é a fonte, é a fonte. Não, nesse caso não é fonte. Não, não é a fonte. Não, nesse caso não é fonte. Claro que é fonte, Valdasso. É matéria jornalística ruim, porque não tem os nomes. Ô, Valdasso, eu não quero discutir... Fonte é o que te passa uma informação e tu preserva a fonte quando uma informação que ela é sigilosa. Nesse caso, por que os escritores não têm nome sobre o nome? Se tu quiser... Desculpa, Valdasso, eu nunca cheguei pra ti. Quando tu diz aqui, eu falei com uma pessoa do alto escalão e tal. Eu disse, não, essa informação não é relevante pra proteger a fonte. Não, mas esta informação é sigilosa. Cara, eu não quero discutir o Globo.com aqui no programa ou como que os caras fazem jornalismo. Eu só quero tentar mostrar pra vocês, e eu também estou com todos, que foi um erro que o Inter foi prejudicado. Mas a gente tá tratando como se fosse um escândalo de corrupção, lembrando 2005, que claramente teve corrupção, como se fosse a mesma coisa. Não é, foi um erro. JB, a gente não tá falando em corrupção, ninguém aqui falou em má fé, nós estamos falando em condicionamento. Condicionamento de todas as instituições pra que o Flamengo fosse campeão. O Rafael Claus, quando foi chamado pra ir pra TVzinha, ele sabia, por conta de todo esse condicionamento, qual era a decisão que ele tinha obrigatoriamente que tomar. É isso que nós estamos falando. Valdasso, Valdasso, peraí. Vamos devagar. Se tivesse esse condicionamento todo, ele não teria marcado o pênalti no Yuri. Que tu vai dizer, mas foi claro, claro que foi com pênalti. Mas quantas vezes... Ontem deram um pênalti maluco. Quando era só ele chegar e dizer, ah, não, o puxão não foi forte o suficiente, qualquer coisa não marcava. Porque não houve dúvida, JB. Gente, não esqueçam que uma rodada atrás... Na dúvida, quando houve dúvida era a favor do Flamengo, eu tô há 10 dias dizendo nesse programa que quando houvesse dúvida ia ser a favor do Flamengo. Não esqueçam, eu só não entro em teoria da conspiração. Houve o erro. Agora, teoria da conspiração com o Plo, que sempre quando a dúvida era contra o Inter, não esqueçam que uma rodada atrás o VAR parou de funcionar. Não esqueçam que uma rodada atrás o VAR parou de funcionar. Não esqueçam que uma rodada atrás o VAR parou de funcionar. Não esqueçam que uma rodada atrás o VAR parou de funcionar.